Música 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 Mais tu dois savoir ceci, il n'est pas question d'un nouvel règne dans ton royaume. On s'était accordé là-dessus et tu sais bien que ce fut une promesse. Mais on peut revenir sur une décision quand c'est nécessaire. Non, c'est de la folie, il faut que je parte. Il faut que je parte. Non, écoute bébé, écoute. Si tu franchis le seuil de cette porte, ma fille et ta femme le seront. Non, c'est de la folie, je suis abandonné à moi-même. Où es-tu? Je sais que l'autorité appartient au grand roi. Mais nous voulons juste nous enquérir de certaines choses. Je peux me tromper. Mais il est toujours judicieux de s'assurer. Ne vous en faites pas. Mon vieux, qu'est-ce que tu as voulu créer comme ça? Mais papa Wandji, je fais ce que l'apprécier. Pas de cette façon. Maman, mais moi, c'est toi-même qui m'as dit d'être gentille et attirant avec elle. Non, mais pas comme ça. Mon roi, où sont passés tous ces mots d'eau qui m'apesaient? Ce regard qui, même à distance, me parlait? Mon amour, reviens. Mon amour, souviens-toi de cette nuit-là. De cette dédicace que tu m'as faite avec ta main sur ton cœur. Reviens en arrière et pense à tous nos moments angéliques. Que dis-je d'aimer? Je t'aime, moi. Où est passé tout cet amour pour que tu veuilles aimer ailleurs? Mon roi, je t'en prie, parle-moi. S'il te plaît, je t'en prie, mon roi. Dis-voil Je l'ai tout transporté dans la voiture. Je ne retrouve pas le carton d'Arachide. J'ai pourtant cru l'avoir achetée. Non, ce n'est pas grave. Você me parece de alguém que é... Que é o quê? Super. Olá, mamãe? Sim, vamos todos bem, mamãe. Dê-me quando vem aqui. Ela vai bem, ela é feliz. Demais. Mas é merveilleux! Sim, mamãe. Olá, mamãe? Sim, vamos bem. Eu vou te fazer um bom repas como você gosta. Fai um bom viaje, que Deus te protege. Olá, mamãe? Ok, beijo a você. Eu estou muito feliz. Olá, mamãe. Olá, mamãe. Olá, mamãe. Eu vou te fazer um bom... Eu estou muito bem a ver. Um mudança sem a parede, minha reina? Claro. A menos que você não seja do mesmo aviso que eu. Eu não entendo exatamente o que minha reina tenta me fazer saber. E eu estou dizendo que a chegada de uma nova reina em seu royaume está mudando as données do palai. Eu entendo agora, mas eu não vejo nenhum mudança, minha reina. Notável ou não, você nunca muda. Você não vê nenhum mudança. Minha reina, o reino suit seu caminho normal. D'accord. D'accord. Em passando, você me diz que o reino a intenção de me fazer? Como você sabe, grande reina? Notável ou não. D'autant que você é o mensagem do reino, eu sou de uma coisa. Você conhece. Minha reina, bem-sûr que eu sou o mensagem. Mas em que você conhece a nova reina, eu não conheço nada. Mas eu sou certeza que ela deve ser do royaume, do royaume voisin. Que ela seja do royaume ou do royaume voisin, eu não tenho nada a fazer. Mas eu t'en prie, ae confiança em mim. Eu sauro guardar seu secret. Eu não diria nada ao roi. Minha reina, Minha reina, Minha reina. Eu juro, eu juro que que eu não conheço a nova reina. Minha reina, que eu não conheço. em sua própria cabeça que você não conhece. Mamã Fou, eu te prometo que eu vou te informar no momento. Porque o rei diz que ele vai nos fazer saber que é essa nova reina. E aí, Vente-toi, ma reine. Sois toujours galante, toujours souriante. Mamã Fou. Ce garçon se prend finalement pour qui? Il me fait le pousser comme si nous avons fondé ce village ensemble. Ele me prende para quem? Um filho assim que está no meu olho? Se eu lhe atrapa, ele verá. Eu vou lhe administer uma boa leção de vida. Bom dia, grande notável. Bom dia, M. Sona. Como você vai? Tudo bem. E os filhos, como vão? Eles vão bem. Só que as teorias matemáticas não erram muito. Mas se tornam, alguns deles vão sair bem. Bem, com certeza. Os deus doeste de este país são muito fios de você. Porque você nos ajuda a construir a jeunesse. Mas tem um problema. Tem pessoas que eu não sei o nome e nem a status, que pensam que não a meu templo. Ah bom? Ah, sim? Mas por que você não fez isso no reino? Para que nós possamos encontrar uma solução? Mas, no início, eu me disse que ele devia se arrumar. Um bom caminho. Mas, ele continua. Ok. Não se preocupe. Eu vou falar ao rei. Obrigado. Obrigado. Seja majesté, o que você está acontecendo? Seja majesté, o que acontece teme? Bom dia. Bom dia de vencer. Em belazer. Como você não sabe? Você está tentando pleurar. Perdão... Eu não me percebo. Você pleura e não se sente? Eu me desculpe Anani. É verdade que um roi não deve pleurar. Ele deve ser stoíque. Mas... Mas o que? Minha majesté, as lames d'un roi aporte malheur. Minha ramé m'avait dit qu'un roi ne devrait jamais pleurer. Malheur à celui qui voyait les larmes d'un roi. Majesté, se j'avais su un seul instant que vous étiez en train de pleurer, je n'allais pas arriver jusqu'ici. Tu as raison. Ta grand-mère aussi. Les larmes d'un roi, c'est signe d'échec. De la chute d'un homme. Mais mon roi... D'après mon observation, le royaume des Kamakou se porte à merveille. Et si ce royaume est en paix, d'où viendra cette chute? Il ne s'agit pas du royaume Anani. Il s'agit de toi et de moi, de mon amour pour toi. Mon roi... Nos justes et coutumes ne me permettent pas de vous aider. Sinon... Sinon quoi? Je suis désolée mon roi. Je ne peux rien faire pour vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Anani... Anani... Un exc 길ement ! Ficou... Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? Eu não sei disponível. Bebe, tudo bem? Olá, meu amor, você fala assim? Não, eu estava em relação com um amigo e... Mas o que acontece? Tudo bem? Mas por que você me falou mal no começo? Eu fiz algo que não é bem? Não, tudo bem. Ah, eu entendi. E o texto do outro dia? Por que você não escreveu? Oh, eu simplesmente ouviu. Desde quando você ouviu de me enviar textos? Não, não me diz nada? Ok, eu te deixo. Ok, ok. Excusa-me, eu queria que eu lhe rende um servi. Eu sou fachada. E para te fazer perdonar, vire para a casa tudo de novo. Você pode me deixar de me ouvrir. O que é isso? Merde. Eu estou procurando e encontrá-me. E para o seguinte... Eu vou deixar de me ouvrir. Eu vou deixar de me ouvrir. O que é esse senhor que vem vem nós? Por que ele nos guarda assim? Você sabe que a última vez ele nos suspeita de algo. Sim, talvez você tenha razão. Mas o que fazemos? A avançar ou a fugir? Mas a fugir! Você sabe, ele nos suspeita já. Nós vamos lançar os pésos no toitão de Sona. Não perdemos tanto, tiramos-nos. Sim. Ei! Ei! Eu só passei cegado. Ei! Oh! Nunca eu! Che! Eu não. Majesté, eu te escute. Eu estou em um engrenagem não possível. O que você quer dizer? Ele ressortou de minha última conversa com Anani. Uma resposta que o meu cérebro. Majesté, qual foi sua resposta? Você te rende contente? Ela me disse que ela era desolada. Mbela. Nós não podemos não a condamnado. Porque ela pua sobre os canons para agir. Ah bom? Os canons? E eu faço o que? Não. 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 Eu devo passar a uma velocidade superior. Majesté. Eu tenho outra possibilidade. E você está esperando o que para me dizer isso? Animal de Bruce. Eu quero conviver Nia aqui no palais. Quanto? 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 Para me ridiculizar? Quanto? Eu toco. Porém. Eu tenho reuniões com os notáveis. Aquele lado, você está errando algo? Não. E que você está tentando buscar? Como é isso? Alguns abrutis sobre Sabro e Pakim são aqueles que eu vejo. Qu'est-ce que esses dois kafas fizeram? Eles me deixam suspectar. De qual você me fala? Me Tessona me fez compreender que tem gente que lhe nuisem quando ele faz seus ensinamentos. Você é sério? Sim, eu sou. Mas você falou ao Roi? Eu sou o ponto de fazer isso. Então, eu vou te acompanhar. Vamos, avance-toi, eu estou. Meu filho, eu te agradeço por esse momento preciso. Esse momento só? Para você falar, isso significa que os momentos anteriores e futuros não são importantes? Não, não é o que eu disse. Isso, majesté. Mas é porque não é fácil e evidente de se encontrar. Isso não será fácil se você não respeita o protocole colocado em place. Majesté, quando o respeito, não é isso. Então, você criticou meus serviços internos? Não, não, meu filho. Não, não, não. Não, não. Não, não. E que me vôo l'honneur de a presença de meu pai aqui? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu pedi-me de ver o primeiro-ministre porque agora eu trabalho muito. Vamos ver. Obrigado, majesté. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi um jubilé. L'autre dia, nós estávamos na cérémonia de Doth. O que Samane devia ter para esposa Nina. Tudo foi bem passado, até o momento último. O que a fiancée pegou um ver de vinho branco para lhe remédio. E lá, ela se moqueou de assistência. Em vez de pegar um ver de vinho branco para beber, ela se foi. Nunca! Você também. Porquê você não me convidou a essa cérémonia? Se eu estava lá, as coisas não se passavam assim. Eu devia ser o bom dia para saber que isso devia se passarar. E mesmo que você estava lá, você acha que as coisas mudaram? Nunca! Eu ia animar as assistências com as belas melodias. Ei! Arrête tes conneries e tes grimaces! Quando eu me nas! Tá bom! Vadim! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.